Vamos lá, não desista Não desista Não é porque você ganhou ou não Mas tem um outro Como é que você pode ganhar um sim? Mas se você já tem um sim Você não participou na televisão? Não precisa ficar com dúvida Você vai aparecer Não desmotive Tá? Não desmotive É mesmo, você tem razão, mente Vou pensar um pouquinho Vou me levantar a minha cabeça Vou me erguer e vou ser feliz Vou pensar na positividade Vamos nessa Ai, que calor Meu amor, gente Eu vou sentar aqui Vou assistir uma televisão Calma, Giovana Não fique preocupada E olha, quem está na TV ali, hein? Isso é pra você ver Eu Sim, Giovana Eu falei Eu falei Depois dessa formatura A gente vai As vezes você pensa que eu sou louco Mas não sou louco não É porque é o seguinte, né? Tem aquelas coisas Eu falei Um dia eu ia ser o que? Ator Olha lá aí Olha lá aí, ô Ô, que maravilha, viu? Ô, nossa, gente Magnífico 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 Sim Pra deixar a gente bonito no filme Na série Novela Série Você sabe como é que é, né? É É desse jeito mesmo A gente tem que valorizar Olha lá Você pensa que eu fiz aquilo sozinho Mas de jeitinho Quem fez aquilo lá Foi o diretor Foi o produtor Foi os editores Foi a produção Foi o quarteto Mais que o quarteto Entendeu? É coisa de louco aquilo ali Que coisa massa Nem acredito que é eu que estou ali E como todo filme tem a cena após créditos Eu quero agradecer todo mundo que faz filmes, novelas, séries e muito mais Os cameraman e os outros Sou um ator novo Por isso que eu não sei de muita coisa Mas agradeço cada um de vocês Que faz isso O roteirista também Que faz essas coisas lindas das histórias